Olá, amantes da música brasileira. Hoje eu estou com ela, atriz, cantora e, acima de tudo, imperatriz. Estamos aqui com Daíra. Daíra, muito obrigado. Finalmente, Daíra, conseguimos. Estou muito feliz, muito feliz. Cara, eu também. Eu também, Juscelino. Ainda mais chegar aqui em São Paulo e já estar assim com vocês, sabe, nessa chegada e tudo. Para mim, é um terreno ainda que eu estou pateando, conhecendo as pessoas. Muito obrigada por me ter aqui, por me convidar. Ah, eu que agradeço a sua presença, Daíra. Mas antes, lembrando que a gente está aqui na TocaCast, que é da empresa Toca Livros, uma empresa de audiolivros. Então, se você não tem tempo de ler seu livro, acha que não está muito em condição, você pode ouvir os seus livros. Então, a nossa plataforma tem diversos livros e diversos títulos, o mais heterogêneo possível de religião. Você tem autoajuda, você tem clássicos da literatura brasileira, da literatura mundial. Você vai ter o Machado de Assis, a Clarice Lispector, quem você quiser por lá, tá bom? É a Toca Livros trazendo audiolivros para você, tá bom? Nossa, que legal. Eu adoro o audiolivro. Ajuda muito, né? Você vai fazendo as coisas em casa, enquanto está escutando. Sim, sim. Tem vários momentos que o audiolivro ele é mais, digamos... Mais prático. É, mais prático, né? Você parar para ler hoje em dia ainda é cada vez mais difícil. Embora no transporte público ainda dá para folhear os meus livros. Sim, mas o áudio também funciona no transporte. Mas o áudio também funciona no transporte, né? Hoje eu ouvi ouvindo... Daí, olha, esse é um exemplo. Olha aí, que legal. Agora o que eu não vi ouvindo foi... O novo trabalho está vindo aí, o quarto. É. Quarto álbum. É, se quiser eu te mostro alguma coisa já. Eu não sou muito de fazer mistério, não. É o quarto álbum, né? Na real é uma responsa porque continuar uma caminhada já é uma vitória, né? Continuar uma caminhada dentro da música já é uma coisa muito legal. E também com essa responsa porque foi o Zé Cabaleiro que me convidou para fazer esse disco. Ele deu essa ideia. Por que a gente não faz um disco eu produzindo, né? As suas canções. Primeiramente ele falou ali para ter umas duas releituras e depois ele abandonou a ideia das releituras. Ele falou, não, eu quero que seja só suas músicas. E essa foi tipo a regra, assim. E aí eu já tinha pouquíssimas, na real. Eu já tinha pouquíssimas. Ainda tinha pouquíssimas. Mas que bom que tinha aquelas poucas. Porque eu comecei a compor tem pouco tempo, assim, na minha vida. A primeira ali fiz há seis anos atrás, mas não mostrava para ninguém, totalmente engavetado. Os outros álbuns não tem. Não tem nenhuma coisa minha porque realmente não existia. As minhas composições não existiam. Mas eu, de uns dois anos para cá, eu realmente, além de virem inspirações naturalmente, eu ainda me esforcei para estudar isso. Do tipo, não, agora eu vou fazer. Eu vou... Porque eu sempre admirei os compositores. Tanto meu pai, Carlos Saboia. Carlos Saboia, que é compositor também. Meus amigos. Desde pequena eu vinha nessa admiração por aquela pessoa ali do meu lado, compondo. Colocava essas pessoas, inclusive num pedestal, ainda coloco, claro, por serem os compositores que criam aquela base, aquela coisa que eu amo cantar, né? Então eu colocava, assim, a coisa do compositor como, caraca, é uma coisa inalcançável. Nunca vou conseguir alcançar isso. Mas depois que eu desembestei em muita coisa na minha vida, de ter coragem de fazer muita coisa, que eu tinha medo, então a minha vida é muito marcada por coisas que eu não conseguia fazer e eu, assim, me esforcei muito, burilei muito até conseguir fazer. As pessoas normalmente olham e falam, nossa, que facilidade. Você toca pandeiro, você toca violão, você chega e fala para a câmera, você chega e fala no show, conta uma piada. Nossa, você tem facilidade com isso. Não. Era sempre algo que eu me deparava com, caraca, eu não consigo fazer isso. Eu travo, não dá, e agora eu criava meio que a minha própria técnica para atingir esse lugar. Era meio isso, assim, sempre foi meio isso. Então a composição não foi diferente, né? Eu tenho 34 anos agora e tem dois anos que eu peguei isso como missão. E uma coisa muito importante para mim nesse processo foi ter me mudado para Pernambuco, para estar mais perto de um ambiente onde se respira poesia, onde a poesia está está muito presente, muito valorizada no dia a dia, entre os poetas. Bora, pega aí teu caderninho, quero ver o que você escreveu. Já, caraca, mas não dá nem, vale a pena isso aqui que eu escrevi, não, mas você vai ler. É, a galera é assim e é muito legal. Foram muito, meus amigos, um beijo para os meus amigos pernambucanos. Foram muito importantes para mim nesse processo de arrancar, tirar de dentro de mim também essa poetisa compositora. E muito nascendo de uma poesia escrita, falada, sem a melodia também. Então, porque eu gosto muito de poesia falada também. Eu acho que é uma coisa que traz uma arte num outro lugar, te leva para uma outra loucura ali de abrir a cabeça, através das palavras, de contar coisas, né? Essa coisa oral me agrada muito. E eu acho que é aí que eu me junto muito com o Zeca, com o Zeca Baleiro, assim. Eu acho que é aí que a gente se hermana bastante, porque ele também, ele tem um olhar geral da arte também. Então, ele é um cara muito ativo, ele escreve livro, ele, sabe, faz trilha para filme, ele é muito ativo em... Agora ele está fazendo um podcast. É, onipresente, né? Ele é onipresente e ele pensa nessa coisa da arte, da manifestação artística e cultural como um todo, assim como eu também penso, sabe? Eu vim do teatro musical também, como atriz, lendo aquele texto, decorando a cena, o gesto, até a dança também. Então, eu acho que é esse o olhar poético que eu quero ter e ele, eu acho que ele conseguiu captar isso, assim, sabe? O que eu queria falar, ele começou a se encantar pelo que eu enviava para ele pelo WhatsApp. Olha só! Ele chegou até a minha, pela internet, ele veio falando no Instagram. Ah, não é possível? Nossa, que coisa maravilhosa! Na verdade, teve um pontapé muito legal, que foi o Alexandre Valentim, o Alexandre é empresário da Elba Ramalho. Enfim, né? A gente vai chegar nesse lugar de falar da Elba. E, incrível, o Alexandre Valentim, um beijo para ele, para a equipe toda dele, da Elba. E o Valentim também, além do Zeca ter me visto ali numa coisa ou outra na internet, o Valentim viu que o Zeca estava lançando, era Amor no Caos. Sim. E a capa era uma coisa meio de palhaço circo, meio, né, caos dos horrores. E eu também estava fazendo um clipe da música Tanto Tempo, do disco Sonsara, que era meio isso, e aí eu me pintava de palhaço, fazia... Uma coisa meio assim, né, flertando com esse lugar da arte e de, né, da gente estar aqui no entretenimento para vocês e desse desespero todo. E ele também, e aí o Alexandre falou para ele assim, olha, essa cantora que eu estou trabalhando com ela está fazendo isso aqui. Aí ele, pô, legal, guardou a informação. Depois de anos, dois anos, ele... Eu estava em Recife morando, que eu morei oito meses em Recife, em Olinda. Aí ele mandou uma mensagem, oi, Daíra, gosto muito do teu som, queria que você participasse de uma trilha de um filme que eu vou fazer. E depois essa trilha, quer dizer, né, o filme é de um parceiro dele, é... E a trilha dele, então ele me convidou para gravar nesse filme, né, né, para a trilha desse filme. Só que aí depois ele, pô, eu vou lançar essa faixa sim no Spotify, vamos ter um feat? Aí eu, pô, vou ter um feat com o cara, que foda! E gostei muito, né, dessa notícia. E depois ele me chamou para fazer parte de uma turnê dele de quatro shows, Brasília, Salvador e tal, Balneário Camboriú. É... Esqueci o outro estado, mas enfim. E aí, eu acho que já era meio que um... Deixa eu ver essa garota aí, se ela é maneira. É, ele já estava ali, ó, de olheira. É, isso aí. E aí foi vindo essa parceira, né, aí que eu falei para ele, cara, eu vou fazer o mês de agosto. Quando eu cheguei no Rio de volta, eu falei, caraca, meu sonho do Nordeste, de morar no Nordeste, está acabando um pouco, eu estou voltando para o Rio, tenho que trabalhar, umas paradas aqui. Meio assim, não, mas eu vou fazer um mês inteiro de composição, eu não vou pensar mais em nada, vou fazer só composição. E eu falando, Zeca, eu vou fazer só um mês de composição. No mês de agosto. Aí quando deu dia 1 de agosto, eu tinha chegado da turnê com ele, eu falei, Zeca, vou ser abusada. Zeca? Mas eu estou afim de fazer uma música chamada Too Much Too Little. Sobre isso aqui, aí eu contei uma história de um boy para ele. Já estava assim, nesse nível, BFF, já. Eu contando as paradas de boy, isso aqui, cara, love bombing. Fez o love bombing comigo. Aí o Zeca já sendo, né, super ali, ouvinte e sendo, como é que é, cúmplice, né, da história ali. Tá bom, vou fazer aqui uma letra. Ai, que sensacional. E aí a gente fez a primeira parceria, que é essa música Too Much Too Little, que vai sair nesse novo disco, que é minha, dele e do Lucas Fidelis, também grande parceiro lá do Rio. Maravilhoso, acabou de lançar um disco também. E fizemos, né, em trio, essa música Too Much Too Little, que vai sair. Todo inglês. Acabou sendo todo inglês. Acabou sendo todo inglês. Acabou sendo. Então, deixa eu fazer o início aqui de novo. Cantora, compositora, atriz e imperatriz. É, imperatriz. A galera acha que é meu nome artístico, mas não é. É só uma brincadeira ali com a arroba do Instagram. É só no Instagram? É, imperatriz do tarô, né? Ah. Imperatriz do tarô. E é só no Instagram. Mas tem amigos que me apresentam dessa forma no palco. Eu acho tão bonitinho. Daíra, imperatriz. Aí, ô, caralho. Maneiro. Eu acho legal também, porque é a força do arquétipo, né, que vem. Sim, total. Da imperatriz do tarô. Tem muito dessa realeza que tem a ver com a profissão de cantora. Porque a profissão de cantor, né, um cantor, um artista, ele tá aí. Mas tem que ter o público. Não tem como eu ser cantora se ninguém validar isso. Se ninguém falar, ó, você tá nesse lugar. Eu gosto de você nesse lugar. Te colocam nesse lugar. E o arquétipo da imperatriz tem a ver com isso. Sensacional. Agora, Daíra. Tá, vai vir novo álbum aí. Mas aqui a gente sabe que a gente trata de todos os álbuns. Mas você teve uma infância agitada também no ramo da música. Já falou do seu pai, das influências. Como é que foi tudo isso? Até chegar no rostinho que a gente viu na TV, no Gente Inocente. É. Cara, eu... Acho que eu comecei mesmo com seis anos, assim. Foi a primeira vez que eu cantei no colégio. E aí eu me lembro da sensação de... A galera pediu bis. Eles pedirem bis. Era uma música... Era quase um rios. Era uma música de 20 segundos, tá ligado? Com seis anos? Seis aninhos? É, seis anos. E cara não plateia. É, a plateia do meu colégio era grandinha, assim. Considerável. Itapuca. Em Niterói. Sou de Niterói. Esse colégio é muito legal. E aí eles abraçavam. Essa coisa das aulas de artes, eles acabavam percebendo, né? Eu gostava muito das aulas de artes plásticas e de música também. Meu pai em casa com violãozinho. Pra lá e pra cá. Todos os instrumentos possíveis. Meu pai... A gente tinha uma realidade simples, mas eram coisas que meu pai fazia questão de ter, sabe? Bateria, violão, guitarra. Aí tinha um microfonezinho SM58. Uma mesinha pequenininha. Aquele computador branco. Olha só aquele! Ele apertava o rec e ia. Então ele ia lá se divertindo em casa. Eu via todo esse movimento também. Desenhava, pintava. Eu gostava mais de desenhar até, talvez, do que de cantar. Tinha uma parada assim. Gostava mais de desenho. Na verdade eu gostava muito de tudo. Gostava de atuar. Gostava de... É. Fazia arte. Quando é criança que faz arte. É, exatamente. É até injusto falar que eu gostava mais de desenhar. Porque também cantar era o tempo todo. E eu vivia no meu mundinho. Eu achava que o mundo... Que a vida era um musical. Da Disney. Eu gostava mais de cantar quando era... Exato, exatamente. Na minha cabeça, o meu mundo interno era um musical da Disney. Então o meu problema é eu queria cantar. Eu achava... Enfim, eu achava... Eu vivia nessa loucura. Meu pai acabava embasando, né? Essa doideira toda. Que bom, né? É. E aí eu cantei em francês no colégio. Era aquela... Fredejaque. Eu cantava assim. Não cantava com nenhum sotaque. Fredejaque. Domevo, domevo. Son nele matine. Son nele matine. Din, din, dom. Din, din, dom. Todo mundo... É, bicho! Aquilo ali foi o auge pra mim. Bicho. Cara, eles pediram bicho. Aí eu cantei de novo. Aí eles já aplaudiram mais forte. Eu fui pra casa, tipo... Caralho! É. Foi mal. Eu sou meio desbocada, carioca. Não, pode falar. Caralho! Caralho! Pode falar, pode falar. Pode falar. Então tá bom. Mãe, desculpa. Aqui eu posso ser desbocada, mãe. Eu sou do Rio, pô. Essas são as vantagens do YouTube. É. Sim. Não vão desmonetizar vocês. Não, não desmonetizam, não. E aí eu fui com essa sensação. E aí teve uma outra vez que meu pai também... Isso foram coisas bem marcantes. Meu pai tava em casa assim. Sei lá, tocando violão. Aí eu tava na varanda assim. Aí eu, pai, eu estava na varanda e... Pensei como seria o mundo sem a natureza. Sei lá, uma coisa assim, né? Bem canceriana. Bem assim, ah, encantada com o planeta Terra. Aí ele, nossa filha, é muito interessante. Aí ele escreveu uma música. Seu pai dava corda mesmo. Dava corda. Aí ele, na cabeça dele, era parceria nossa. Eu não... Sensacional. Não tava ligada ainda nessa época. Tinha sete anos. Aí ele é a nossa parceria, né? Aí... Meu pai é um ótimo compositor, gente. Ele é um gênio. Que melodista. Aí ele... Essa menina tá voando alto. Seu pensamento, um trampolim eu salto. Essa menina tá pensando fundo. Seu pensamento, espírito do mundo. E aí eu gravei. Aí ele me gravou, né? Cantando essa música assim, com a vozinha, né? Eu estava ali e tal. Esse foi o primeiro contato. Primeiro contato, mesmo assim. Sua parceria com seu pai. É. E aí, com dez anos, ele me levou pro... A gente tava fazendo... Lá em Niterói rolava um lugar que era um karaokê muito diferentão. Tava começando essa história de karaokê. Sabe aquela máquina... Máquina de karaokê? Tá ligado nisso? Você lembra disso? A que dava nota no final? A que dava nota no final. E dava nota errada. Dava pra quem gritava mais. Também, também. Às vezes a pessoa desafinava tudo sem. O senzão, às vezes a pessoa cantava bem zero. É. E aí rolava essa máquina. Meu pai e eu íamos no quiosquinho lá de Cambuinhas, na máquina. Eu cantava meio envergonhado, mas cantava. Ele vai, vai, vai. Eu cantava. E aí começou um tal de um karaokê em Niterói, no Nó na Madeira. Que era um palco e tinha várias perucas, vários acessórios pra pessoa se fazer. Nossa. Se passar. Era pra pessoa se passar. Legal, pô. Entendeu? Chegar ali e se passar. Aí, meu pai botava peruca, tirava camisa, imitava a Maria Bethânia, imitava Belchior, botava bigode, botava chapéu. Eu ia lá morrendo de vergonha, mas subia, eu gostava. E aí a galera, eu cantava Sandy Júnior. Cantava, é. Eu cantava mais, né. Eu ouvia meu pai com a MPB ali dele, que ele amava, ama. E aí eu já era uma coisa mais infantil, né. Infanto, juvenil. Com 10 anos. Aí cantava Sandy Júnior. E aí a galera que era amiga do meu pai, que sempre ia com ele, a galera do vôlei, falou, por que você não leva ela no Gente Inocente? Eles tinham levado os filhos deles pra fazerem umas cenas, umas perguntas no Gente Inocente, que era esse programa que tinha na Globo no domingo, do Márcio Garcia. Aí ele foi, me levou, fez um teste, e o teste no Gente Inocente era um programa de calouro. E o primeiro programa era o pai ficava lá atrás, o pai ou a mãe, e se a criança não fosse bem, tomava chuveirada. Ô, louco. Tinha isso. O pai tomava chuveirada. Ah, o pai tomava. É. Ô, louco, eita, nós. O pai ou a mãe ficava ali no chuveiro. Ah, é verdade. Esperando, se não tomava chuveirada ou se tomava chuveirada. Nossa, o porão da memória vive. Terrível, né. O pai tomava chuveirada. Um trauma pras crianças. Mas tudo bem, meu pai não tomou chuveirada. Lógico. Ficou tranquilão. Aí teve a semifinal e a final, e eu ganhei. E aí, quando eu ganhei essa final aí, dessa parada do programa, que foram as minhas três primeiras participações no programa, aí que meu pai validou tudo que ele queria, né? Lógico. Porque é ele que me levava pra esse babado. Eu ganhei a competição, aí ferrou minha vida. Acabou minha vida. Mentira, começou minha vida. Acabou minha vida, a partir daí. A partir daí, meu pai. Não, porque você vem pra cá, vai pra lá. A gente fazia show pela prefeitura, Dia das Crianças. Tinha um Mac Dia Feliz. E aí, contratavam a gente. Meu pai ia, pegou as bases do karaokê de internet daquele tempo. Ô, louco. Botou num CD também, ele fazia umas coisas no violão. Fazia uma base, dava o play. E eu cantava em cima da base. Playback. É, e aí a gente era contratado por empresa, coisas de Dia das Crianças. E eu comecei, é isso, eu comecei a trabalhar mesmo. Profissional, bem de criança ainda, né? Ganhava uma graninha. E chegava a ajudar em casa essa graninha, assim, às vezes, sabe? Era pouca coisa, mas às vezes, por exemplo, com 12 anos eu fazia um musical. Eu comecei no musical, teatro musical. E aí, o meu pai me levava muito... Depois eu comecei a ir de ônibus mesmo, com 12 anos, de Niterói pro Rio, sozinha mesmo. Mas ali no início e tal, né? Menor, tentando entender o caminho ali, ele me levava. Só que, pô, tinha que ter dinheiro pra gasolina. Não tinha. Né? Então, ele... O musical mesmo não dava muita coisa, não. Ah, é? No final do mês era cem reais, tipo isso. Mas ele fez um CDzinho meu, prançou uns CDzinhos. E tinha faixa que eu cantei no Gente Inocente, faixinhas que ele gravou em casa, músicas dele. E vendia por cinco reais, antes do espetáculo começar. Tem até uma história que a Xuxa comprou um CD desse. Ah, é? Sério? Ela foi com a Sasha assistir. Xuxa consumiu da ira. É, tipo... E aí, era isso. Tipo, meu pai fazia... Aí pescava essa graninha pra pagar a gasosa pra ele ir voltar dessa parada que ele me levava. Então, era uma... E eu ajudava ele a prensar os discos. Era no computador. Sim, seu pai era muito... Muito tru. Nossa senhora. Sim, truzeira. Mas é isso. Eu tinha um pouco de vergonha ainda nessa época. Eu tinha. Eu tinha um pouco de relutância pra gravar em estúdio. Mas depois, com dezesseis, eu quis. Com dezesseis, foi uma coisa... Foi uma coisa que eu, com dezesseis anos, depois de toda aquela trajetória com meu pai ali, me ensaiando, tipo, rígido mesmo. Volta, desafinou. Entrou muito forte. Cadê a emoção? Nossa, é? Não sei o quê. Aí, é rígido, assim, nesse ensino aí da música. Com dezesseis, eu já resolvi por mim mesma. Me convidaram pra fazer parte de um grupo vocal, uma galera do musical. E aí, me chamaram pro Canta Ventos. Era um grupo vocal. Só vozes, banda vocal. Aí tinha tal, a partitura e todo o arranjo bonitão. Sextas e sétimas e nonas. E tchuba. E aí, foi a primeira coisa que eu fiz sem aquela coisa do meu pai estar junto, de me levar, de... Nanã, sabe? Eu tinha uns 15, na real. Uns 15 anos. E aí, foi aí que eu comecei a mim... O meu lance, assim. Tirou o medo do estúdio? Tirei o medo. Fui tirando aos poucos. Nessa época, eu ainda cantava com a mão no bolso, sabe? Umas coisas assim. E era grupo vocal também. Às vezes, eles estavam lá... É, grupo vocal. Não tô sozinha, cantando. É, eu tava com a galera. O musical, eu tava com a galera. Banda de rock psicodélico também. Na adolescência, eu tava com a galera. Mas sempre com essa coisa da cantora solo ali, me cutucando, sabe? É, rapaz. E nesse grupo vocal, a gente já cantava uma música de Belchior. Apalo Seco. Uau, Apalo Seco. Eu já cantava com nossos pais também bastante por aí. Com meu pai. Sensação. Agora, tem esse lance do teatro, né? Do musical. Teve o... Você foi protagonista? Foi do Baby? É, rolou isso. Quando eu tinha uns 21, eu fui substituir a protagonista, né? Na verdade, eu era coro. E tinha que estudar todo o papel da protagonista pra estar inteiramente pronta pra quando precisasse. Só que eu estudei esse papel, eu já tava, ainda não tava totalmente pronta, porque, enfim, ainda tava muito cedo. Quando faltava uma semana pra estreia, a protagonista se acidentou. Ela caiu no fosso da orquestra. Nossa! É, foi uma cena terrível, porque eu vi, assim, eu tava embaixo e vi ela sumir, assim. E eu, ah, todo mundo correu. Foi, tipo, um acontecimento. E me pegaram, assim, você não vai ver pra eu não me impressionar com a cena, porque não sabiam o que tinha acontecido com ela. Só que, graças a Deus, ela ficou bem, tava tudo bem, mas ela não iria conseguir fazer a estreia. Tipo, ela quebrou o braço. Em cima da hora. Quebrou, acho que aqui, não sei, enfim, saiu sangão, assim. Eita, nós. E aí, com aquela situação impressionante, em uma semana, eu tive que pegar a protagonista da peça. E aí, segui a peça, assim, depois a gente revezou, porque ela ainda tava com o braço empachado. Foi um acontecimento muito doido. E aí, mas rolou essas coisas que acontecem na vida, né? A gente não tem realmente como prever. Eu tive que me esforçar muito pra pegar em uma semana o babado. Nossa. Cantar aquilo tudo, todas as cenas. Me também colocar como protagonista, porque eu tava como coro. É, outra chave, né? Tá louco. Exatamente. Existe toda uma outra responsabilidade, existe toda uma virada de chave que em um dia eu tive que fazer, de um dia pro outro. E aí, foi muito legal, porque eu tive essa experiência e a Bárbara Eleodoro, que é uma sinistra, né? Uma sinistraça. figura do teatro e crítica, que todo mundo tinha muito medo, ela no jornal colocou uma... Foi até simples o que ela falou, tipo assim, que bom, mas ela não esculachou, gente. Ela botou, tipo, que eu substituí muito bem, sabe? E elogiou essa questão, né? Do fato de eu ter pego rápido e aí ela gostou, pra minha sorte. Isso foi muito legal, com 21 anos. E aí que eu me liguei um pouco mais, do tipo, nossa, eu tô sempre fazendo projetos ali atrás, né? De uma proposta. Estando no contexto, no meio de um monte de gente. E aí começou a minha caminhada mesmo, firme e rumo ao meu primeiro disco. Porque aí eu meio que entendi que tinha alguma coisa ali, né? Aquela coisa de estar fazendo um musical de quinta a domingo. Sábado e domingo eram duas sessões. Nossa. No Teatro João Caetano, que tem mil lugares. Sempre tinham ali umas 500 pessoas, pelo menos. A reação das pessoas, o que as pessoas falavam, o que saiu no jornal. foi, tipo, porque eu não queria passar vergonha também. Entendeu? Sim. Eu tinha uma cabeça um pouco já profissional. Se defender, né? É, tipo, eu criança, eu, na minha cabeça, eu falava, mas a minha voz é meio chata. Muito coisa de criança, né? Mas eu não tô afinando tudo, não tá tudo, assim, legal. Peraí, sei lá, era uma parada que eu já tinha dentro de mim. Então, eu queria estudar, eu queria sacar mesmo, sabe? E aí, essa parada, eu falei, caramba, eu vou, então, até o fim. Porque também, eu já tava há quatro anos, né? Com 21, eu já tava há quatro anos estudando musical, pra caramba. Teatro, dança e canto, muito, 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 pra poder também, justamente, ocupar esse lugar. Ter essa coisa de protagonista, poder ter essa responsa. E aí, foi isso. Aí, eu acho que, com 21, eu, ah, então... Essa foi a luz que desencadeou lá no Flow. Porque meu pai já era bem doideira, né? Ele já era bem doideira. Ele, você, você é a parada. Você canta muito. Você, não sei o quê. Ele já entrava numa viagem ali dele. Eu ficava... Calma, papo. É, não te vejo. Qual foi? Né? Tipo, era uma coisa assim, você vai ganhar todas as competições. Você sabe? Uma coisa assim mesmo de treinador, assim. E eu falava, eu ainda tô me descobrindo, cara. Eu ainda tô entendendo que músicas que eu quero cantar. Eu ainda... Eu discutia bastante com ele, inclusive. É mesmo? É. Tinha discussão de em que lugar eu estarei, onde eu quero estar. É, era porque ele era meu empresário, né? Quando eu era pequena. E aí, teve ali um momento que ele deixou de ser meu empresário, com 15, 16. E aí, a gente discutia muito sobre isso tudo. Ele falava, você tinha que levar a sua carreira dessa forma. Aí, eu, não, eu ainda tô... Peraí, ainda tô estudando, ainda tô burilando, ainda tô entendendo. Sabe? Não vou me colocar assim. Sacou? Mas ele deu o braço a torcer quando eu fiz o primeiro disco, ele gostou. Pois é. E como chega no primeiro disco? Como chega no Flo? Como chega? Cara, aí o... O Flo, ele foi uma época bem específica, assim, que eu tava saindo dessa coisa do Baby. O meu tio, que é o Paulo Russo, se tornou meu tio através da esposa, a nova esposa do meu pai, né? Hoje, eles já estão juntos há vários anos, mas naquele momento, né, e tal. Então, era uma coisa dele se tornar da família. Se tornou o tio, o Paulo Russo. O Paulo Russo, que é um baixista incrível, né, jazzista. E o outro é o Luiz Alves, que é um baixista também incrível. Tenho muitas memórias com ele desde pequena. Ele foi o primeiro baixista do Milton Nascimento, ele tocou com a Gal, né, naquele especial, no show do Índia. Tem um especial incrível que tem inteiro no YouTube. É ele que tá tocando, porque quem tá com a Gal é o Som Imaginário. Ele é um dos fundadores da banda Som Imaginário. e tá lá o Som Imaginário com o Dominguinhos sendo a banda da Gal. Então, ele tocou muitos anos com a Gal também. Minhas maiores referências. E esse cara, eu conheço desde que eu tenho oito anos por causa do Itapuca. Lembra aquele colégio que eu falei? O Luizinho, Luizinho Alves, meu grande amigo. A gente é amigo desde, tipo, neném. E ele também, filho de músico também, porque meu pai, músico, né, sem exercer. Mas eles, e aí eles dois conversavam muito, o Luiz Alves e meu pai, e eu e o Luizinho brincando, e tal, enfim. Enquanto eles conversavam bastante. E aí eu fui crescendo com aquele tio ali também, sabe? Então, quando eu resolvi fazer o meu primeiro disco, o Luiz Alves resolveu me ajudar. Aí ele, aí o Paulo Russo me apresentou pro Menescal. O Luiz Alves me apresentou pro Verocay. Pro Arturo Verocay, ambos começaram a me chamar pra trabalhos. E aí eu convidei, né, ali, eles pra também fazerem parte desse disco, fazerem arranjo, depois o Verocay acabou que não pôde, mas... É, o Verocay não participa, né? Pois é, mas eu, naquele momento, eu fiz vários vídeos com ele, várias coisas, várias questões, várias gravações pra ele, tudo. E aí, esse disco veio com todas essas pessoas que estavam em volta dessa aura, assim, o Rafael Barata que tocava com o Verocay, o Verocay me apresentou, né, então ele me ajudou a coordenar esse disco com músicos que o Rafael trouxe, eu trouxe, também o Luiz Alves, o Paulo Russo, também trouxe músicos, e o Menescal, também participando do disco. Então foi, foi um disco bem jazzista bossa novista, bastante, é. Que, na verdade, eu não previ isso, assim, porque era uma coisa, eu entrei na faculdade de música com 18 anos, e como eu disse, eu tava me encontrando, eu sabia que eu gostava de MPB 70, isso já era claro, e evidente, gostava de coisas dos anos 60, 70, eu não tava tão ligada nas coisas dos anos 40, 50, ainda, eu não tava tão por dentro, assim, da Bossa Nova, e tal, nessa época, mas foram coisas que foram chegando pra mim, tanto que o Menescal me chamou pra gravar o Som Brasil cantando o Pato. Ah! É, nesse momento. E aí, isso tudo tem a ver com essa época desse disco, do Flor. E é engraçado, porque tem essa galera consagrada aí, o Menescal, e tudo, mas os compositores são majoritariamente mais jovens, Contemporâneos, contemporâneos. Contemporâneos. Tem uma galera que era da minha faculdade, né? Tem também uma releitura de uma música que o Milton gravou, que é Meu Menino. Sim, sim. E foi uma época marcada pela coisa da faculdade, assim, dessa academia ali que eu tava fazendo. E depois, eu até, talvez o Amar e Mudar as Coisas, que é o meu segundo, é porque o primeiro disco, ele é muito especial porque eu produzi, né? Eu produzi musicalmente, então eu chamei os arranjadores dentro daquilo que eu queria. O Menescal fez, por exemplo, Dois Arranjos. Nossa. É, e aí eu ia dirigindo aquela coisa toda desse jeito, mas com essas pessoas. Então eu sabia que o que eu iria extrair dessas pessoas era isso, era aquela vibração, era o flor, era delicado, tanto que eu chamei o disco de flor. Sim. Porque era uma coisa de delicadeza, as poesias mais delicadas, as melodias mais delicadas, minha voz mais delicada. Eu falei, eu entendi que esse disco tem essa vibração. E aí quando veio o Amar e Mudar, ele um pouco nega, sabe? Eita. A vivência anterior um pouco. Que bom que você chegou nisso que é uma coisa que eu ia falar, né? Há uma... Pode tirar esse negocinho. Há uma segunda da ira que está quase, né? Foi. É um... Eita, deixa eu tirar com calma. Rolou uma libertação. Vou botar mais água. Calma. Essa hora de tirar... Enquanto você arranca o negócio eu boto água aqui. Essa hora de tirar coisinhas... Depois eu tenho um truque, vou ensinar o pessoal um truque para tirar esse excesso. É secador quente. Você põe secador quente e ele sai facinho. E esse é o último que eu tenho acesso. Eu não sei se eu vou encontrar mais, mas eu encontrei esse numa mala. Esse é... ó, eu estou com o último da ira. Mandar e mudar as coisas. Amar e mudar as coisas. Amar e mudar as coisas. Que é a tatuagem. O que eu tenho também? Olha só... Ah, e tem a tatuagem do... Eu tenho o Amar e Mudar as Coisas e tenho a Imperatriz também aqui. Então... Me interessa mais. Tudo tem a ver com as minhas músicas. Aí, bom... O que acontece da ira do primeiro? Com as minhas músicas que eu gravo, né? Do primeiro, que é essa delicadeza, a flor e tal, pro segundo, que já tem o Belchior, que é um pouco mais porrada, que tem muito mais... Rapaz, vou te falar. O Belchior, né? Veio de pequeno. Meu pai cantava, rapaz latino. Aí eu cantava como nossos pais. Eu achava que era o hino da MPB. Pá. Com o grupo vocal, eu cantava Palo Seco. Aí cheguei na minha banda psicodélica, a gente cantava Velha Roupa Colorida. Aí chegou lá na minha faculdade, tinha que fazer uma prática de conjunto e eu fiz a MPB 70. Tinha seis músicas, uma delas era Hora do Almoço. Desde que eu toquei esse show na faculdade, né? Com 21, a música Hora do Almoço nunca mais saiu do meu repertório. Até hoje. Até hoje ela permeia o meu repertório, mesmo que ele seja de uma outra coisa, assim. De uma outra proposta. E a Hora do Almoço tá lá, porque ela sempre tem a ver. É uma coisa meio impressionante. Eu acho que ela não vai ter a ver e ela tem a ver. Entre outras também do Belchior, mas essa acabou ficando de muito tempo no meu repertório. E eu me lembro que quando eu tava gravando o pseudo-DVD, que eu chamo do Flor, que tá no YouTube, um dos músicos que tava tocando, jazzista, pá, virtuose, tchou, tchou, e metendo nota, tarará. Ele, cara, essa música é muito chata. Hora do Almoço. Ela só tem quatro acordes. Ah, eles ficam, né? Aí eu. Que legal. E aí eu vi um pouco, assim, eu percebi que, apesar de eu respeitar muito, assim, o estilo, o gênero musical jazz, que é um gênero preto, né, norte-americano, aquela coisa incrível, né? Tem a mãe do rock'n'roll que ela vem do jazz e vem e mete uma guitarra. Como é o nome dela? Rosetta James. Rosetta James, eu acho, se eu não me engano. É, se eu não me engano. Rosetta é certeza. Rosetta, com certeza. Então, assim, o jazz, ele é uma parada incrível. Eu amo, na verdade, isso. Só que aquele meio jazzisco do Rio de Janeiro realmente não me representava porque eu gostava de Beatles, eu gostava de rock'n'roll, eu gostava de blues, eu gostava de Belchiora, eu gostava, entendeu? Então, tinha alguma coisa que se chocava e eu não conseguia ser eu ali. Entendi. Né? E aí, eu... De novo, nessa coisa... É assim, né? Eu na minha caminhada pra me encontrar. Eu estacionei ali naquele lugar, burilei, tentei entender, entendi. Vou continuar minha caminhada agora. Vou continuar minha caminhada. Aí, nessa época, com os 26 anos, eu tomei uma decisão pra mim que eu não ia mais fazer musical. Eu vinha pra São Paulo, inclusive, só pra fazer testes musicais. Sim. Então, acabava sendo uma coisa um pouco hostil pra mim, tipo, a gente vai pra São Paulo pra... São Paulo virou um lugar de testes, né? É, não era um lugar de liberdade, de proposta. Agora é um lugar mais de liberdade pra mim, de proposição, de arte. Naquela época, era assim, esquisito. Mas eu tomei essa decisão, eu me lembro, que assim, eu comecei... Eu tenho grandes amigos no Rio de um movimento que ali a galera tava fazendo que chama... Que era através do selo Porangareté. Sim. Com o Rodrigo Garcia. A Júlia Vargas, minha amiga, me apresentou o Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia, por sua vez, chamando os jovens ali, a galera que ele achava, com o aval ali do Chico Chico. Né? Então, ele começou a fazer esse movimento. Eram amigos que já vinham já de um legado ali da escola do Chico, galera que toca muito. E eu vinha de Niterói, que era o âmbito ali da Júlia também. E aí, todo mundo foi apresentado. O Rodrigo foi também olhando na internet pessoas, figuras. Por exemplo, a Duda Braque. Então, ele olhou na internet e veio Duda. Duda, vem aqui. Daíra, Duda, se conheçam. Fulano, ciclano, conheçam vocês. Fez o network todinho. É, vocês fiquem aqui, conversem, vocês têm a ver. Vocês ali, farará. Tanto que rolaram namoros, casamentos. Tudo a partir... Sim. Tudo a partir do que o Rodrigo Garcia foi apresentando o babado. O Rodrigo Garcia, cupido, né? É, ele não sabia que seria, mas ele estava achando que aquelas pessoas tinham a ver artisticamente. Genial, né? Sensacional. Grande Rodrigo. Vou mandar beijo para todo mundo nessa entrevista. E aí, eu me lembro que eu estava de... Eu fui no show de lançamento do Circo Voador da Porangareté. E eu estava ali meio agregada. Tipo, eu fui assistir meus amigos e pseudo amigos, pessoas novas. Eu estava de mochila porque de madrugada eu ia pegar um ônibus para vir fazer um teste do Wicked aqui em São Paulo. Olha! E eu tinha também esse estudo rígido, né? De musical Broadway norte-americano. Eu tinha isso. Eu gostava e estudei. Pô, vai ter o teste, vou lá, né? Já que eu estudei essa parada por quatro anos, vou sacar qual é. Eu estou meio assim, já estou meio saindo desse babado, mas vou lá ver. E aí eu tive que ir embora, né? Duas da manhã e a galera lá fazendo rock'n'roll, fazendo a parada brazuca. E você indo embora meio... E eu assim, caraca, pode crer, galera do jazz, né? Pô, galera do musical, né? Tá bom. Aí eu fui lá a duras penas cantar aqui, né? Vim aqui. Vim aqui em São Paulo. Aí eu me lembro que eu cantei, assim, eu passei da primeira fase e na segunda a moça da banca falou assim, cut the weapon. Cut the weapon, tipo, corta essa chorosidade na sua voz. E eu, tipo, pô, mas eu estou interpretando a parada do meu jeito, né? Tem isso também. Mas não podia, porque é uma rigidez incrível ali sobre interpretação. É interpretação, brother. Cara, enfim, depois disso eu quis abandonar tudo. Não, não conheço. Cheguei pra junto mesmo, teve uma vez que, aí teve uma situação que o Rodrigão chamou pra uma viagem, que todo mundo ia fazer um som junto com o Ivo Vargas lá em Ilha Grande. Foi essa galera toda. E teve a madrugada da virada de ano de 2015 pra 2016. A gente tava, amanheceu, né, na praia. Tamo lá, daqui a pouco um maluco, e eu já falando, Belchior pra cá, Belchior pra lá, não sei o que, não. Você já ouviu aquela música tal de Belchior? essa aqui é maneira, não sei o que, não sei o que, tchuba. Aí, um cara, né, amigo lá da galera, começou a tocar Sujeito de Sorte. Aí eu, presentemente eu posso me... Aí o Chicão, considerar o Sujeito de Sorte, aí ficamos nós três, tipo, cantando a parada. E o... E tipo, sabe assim, meio que os únicos ali que sabiam essa música? Sabe aquela parada do tipo, nossa, como é que você sabe isso? Essa relíquia, essa parada. E aí, o Rodrigo viu isso, assim. E o Chico, ele, o Rodrigo conta que ele não gostava tanto do meu trabalho anterior, assim, sabe? Do Flo? É, não fazia a cabeça dele, eu entendo, né? É bem diferente dele, né? Bem diferente da onda. Não, mas acho que hoje, hoje a gente se hermanou em vários pontos, eu não sei, enfim, não sei a opinião dele, se mudou, mas eu me lembro que nessa época o Rodrigo via isso como um certo impedimento. A Daíra é de um outro negócio, é de outra galera, sabe? Entendi. E eu, tipo, não, velho, não sou de outra galera, não, não sou não, eu não sou, eu sou dessa galera aqui. E aí, o Rodrigo, eu acho que o Rodrigo, além dessa coisa toda que eu já contei e tal, até no Sem Censura que eu fui outro dia, eu falei sobre toda essa origem aí desse movimento chegando, Belchior, Lamb, fora Temer, volta Belchior, tudo isso na nossa cabeça. O Rodrigo viu ali uma chance, né, disso se hermanar. Então, do tipo, ao invés do Rodrigão me chamar pra fazer um disco de autorais pra por Angareté, ele falou assim, cara, eu acho que tem tudo a ver você fazer Belchior pra por Angareté. Olha só. Por Angareté é um selo que esteve na cabeça da Cássia Heller, assim, porque ela conta, né, o Rodrigo conta, a Eugênia conta, que ela tinha essa vontade, mas era uma vontade, um dia talvez eu tenha um selo pra auxiliar novos artistas, porque ela penou muito até ela chegar numa coisa, né, num lugar. Rodrigo conta que ela gravou a mesma música em três discos diferentes. Sim. Tem umas duas músicas que flutuam ali porque ela crê na parada. Tipo, acho que Segundo Sol, se não me engano, enfim. É uma parada muito forte que ela viveu até ela chegar ali onde ela chegou. Então, acho que era isso que impulsionava ela a pensar assim, um dia eu vou fazer um selo pra poder dar oportunidade pra uma galera jovem, talentosa, que não, que talvez não tivesse outra oportunidade ou saber que as oportunidades são escassas e ajudar nisso. Então, o Rodrigo, a Eugênia e o Chico, pensando nisso, fizeram esse selo por Angareté porque é uma música de autoria da Cássia. Uma das poucas, né? Uma das poucas de autoria da Cássia. Tem uma hora que ela fala por Angareté. E aí, eu entrei pra essa parada toda com essa áurea, com essa benção, sabe? E aí, quando... E aí, a gente já tava com o disco todinho feito, já gravado, mixando, masterizando, e aí, com a capa pronta, tudo pronto. Com a data de lançamento dos primeiros vídeos, Rodrigo, entendendo a minha veia ali, eu peguei o Jornal Blues, tem uma música do Belker que chama Jornal Blues, ou Canção Leve Descarne e Mal Dizer. Eu tava aprendendo violão, eu nunca tinha tocado violão em público, meu público ali, violão, tinha 26, e eu não tinha aprendido ainda porque eu tinha muito medo. e o Rodrigão falou, você vai tocar essa música, você vai tocar essa música. Nossa, é coragem essa, hein? Porque essa música é um número teu. Vai ser uma parada blues, folk, tua. E aí, eu, né, primeira vez ali com a Valdo Rodrigão, sempre com essa coisa do apoio ali e de apoiar a minha vertente rock'n'roll 70, MPB 70, blues, bluseira, não sei o quê, que era uma coisa que não tava presente no meu primeiro disco. e o Rodrigão só incitando, você é uma cantora folk, você não sei o quê, bora Beatles, parará, bora. E aí, Beatles eu já gostava muito, mas enfim, era nosso ponto de encontro ali com o Chicão também. E aí, tava tudo pronto, eu me lembro que era assim, dia 30 de abril ia ser o lançamento do meu segundo vídeo desse disco. a gente tava com todo o material muito pronto pra sair, tá ligado? O licença do meu lugar foi lançado em uma semana, na semana anterior, do dia 30 de abril. É. Minha parada tava, é, foi isso, tava marcado pra 30 de abril, sábado. Não minto, pra 31. Aí o Belchior morreu e meu lançamento era no dia seguinte. Nossa! No dia do enterro dele foi o lançamento do meu vídeo de alucinação no YouTube. E aí era eu chorando porque tava muito triste, meu ídolo morreu, eu tô aqui há um ano me dedicando a esse projeto, 2016, desde o primeiro dia, do dia 1 de 2016 até aquele momento de 2017 com o disco, tipo, porque o disco ele tava meio que engavetado, assim, pouco, uns meses. Porque eu e o Rodrigão, a gente tava assim, como que a gente vai fazer? Tem que pagar uma grana pra liberar essa parada, né? É. E aí, como que a gente vai fazer? A gente vai chamar uma parceria, a gente vai arranjar um selo parceiro e a gente ficou nessa. Então, enquanto isso, vamos lançando aqui esses vídeos, fazendo os shows, não sei o que, a gente tava arquitetando, o Rodrigo me chamou pra fazer uma expedição que a gente já tinha feito ao Uruguai. eu já tinha ido com, assim, pelo Sul, Uruguai, voltado, assim, com o Rodrigo, mais ou menos, junto. E o Rodrigão falou, por que a gente não vai procurar o Belchior? A gente vai fazendo a trajetória, a gente vai procurando ele uma hora, sei lá, a gente toca pra ele, não sei, pode acontecer uma coisa muito louca. na nossa cabeça podia acontecer. Eu falei, tá, mas primeiro vamos lançar o disco. Eu que botei. Pra ter o material. Primeiro vamos lançar o disco. Primeiro vamos lançar o disco. E aí... É que foi muito repentino, né? Foi muito... Tava sumido, ninguém sabia se ele tava bem, se tava bem, se não tava. E era eu chorando de um lado e o YouTube torando lá de visualização no meu vídeo de alucinação por causa da questão... Tava em alto o nome por causa da morte. Exatamente. E eu, assim, incrédulo, assim, vendo aquilo, assim, achando ruim. É. Achando ruim, tipo, ele não vai me ouvir, ele não vai sacar meu trampo. O que vai acontecer agora? Todo mundo vai gravar Belchior, todo mundo vai homenagear. Nossa, é verdade. Mas o senhor sobressaiu ainda. Aí a Eugênia, viva da Cássia, pegou e falou, vambora, vamos lançar esse disco. Vamos fazer. Toma aqui a grana pra poder pagar os direitos, né? A grana vem da herança da Cássia porque foi assim, eles fizeram um musical da Cássia Ehlers, né? Naquela época. E eles iriam ganhar uma graninha com aquele musical por conta de royalties da coisa. E foi aí que eles resolveram abrir a Porangareté e apoiar esses novos artistas com essa grana. Então, foi a herança da Cássia que pagou os herdeiros do Belchior pra poder sair esse disco. Que coisa, olha só, indiretamente. Aí a Cássia Ehlers desencadeia aqui, né? Foi, foi, indiretamente. Então, tenho muita gratidão por essa história, né? Que salvou, assim, aí eu lancei e no meio daquela coisa toda, daquele burburinho todo. e aí, mas que bom que eu comecei esse movimento antes, né? Porque a gente fez muito show em 2016 inteiro, a gente fez muitos shows. Sim. E botou muito a cara tapa defendendo a obra do Belchior e um ano depois ele morreu. Eu acho que o grande lance é que o seu é o disco inteiro em homenagem. Acho que as pessoas gravaram uma, outra, só depois, acho que recentemente que a Ana fez. É, mais recentemente. recentemente ela fez também, mas ainda assim as pessoas gravavam esporadicamente, né? Sim. Mas é isso, eu me encontrei muito nas poesias dele, eu comecei a tocar violão, o que pra mim era infinitamente mais legal, né? Poder me acompanhar, poder me virar, poder começar a compor. Então, o Belchior me deixou um legado na minha vida muito importante, assim, muito incrível. O Zeca foi um dos últimos a encontrar ele, né? Ele me contou, ele me contou que ele chegou a falar, né? Bora fazer alguma coisa, bora instigar algum projeto, né? Ele não... É, pois é, não sei, era isso, era reclusão, era coisa do... É uma coisa louca. Mais do não do que do sim, O último disco do Belchior de inéditas mesmo é de 93. Porque depois não teve mais inéditas. E tem uma coisa que eu falei de uma forma bem branda no Sem Censura, só que, enfim, a gente tá aqui, né? Com mais tempo, com mais ideias. E realmente, assim, a gente conversou isso lá, acabou ficando assim, passou an, passan, mas essa é a realidade. Na minha faculdade, por exemplo, as pessoas faziam chacota com o nome de Belchior. Sim, é, passou muito por isso mesmo. Professor fazia, brincava, ridicularizava. Ai, mas, pô, falava que ele era sex symbol, nada, sex symbol nada. Então, assim, não tinha essa canonização que existe hoje. Graças, que bom que existe. A gente, tipo, foi lutando pra que isso viesse, né? Eu e todo mundo que foi botando o nome dele. Porque a cultura é assim, cultura, se você não fala, se você não revisita, se você não bota o vídeo, se você não, 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 ela morre. Porque é assim, a arte, cultura, não tem como, se você não tiver o vídeo, a gravação, os escritos, né? Então, a gente, quando a gente resgata isso, a gente quer que aquilo se mantenha vivo. E, de fato, eu fico muito feliz dele estar sendo toda essa coisa agora. Burburinho, todo mundo falando, valorizando e dizendo, cara, olha só que canções incríveis, olha que reflexão, olha que parada, sabe? É, letras absurdas. E, a despeito de ter essa coisa dos acordes, desculpa, dos acordes simples. Sabe? Que esses acordes simples, na verdade, é uma linguagem, né? É, pode ser, nessa discussão, isso pode ser uma restrição, ah, eu não consigo fazer, como eu mesma, né? Pô, eu não consigo fazer aqui o Edu Lobo, mas eu consigo tocar a música de Belchior, isso me ajudou. Mas, essa simplicidade, ela é o folk. Total, é. Ela é uma linguagem. No caso do Belchior, pra mim, faz sentido, porque é a linguagem direta, é a palo seco, ele tá querendo te falar, né? É a música caipira, por exemplo, né? Então, aquela tradição, é aquilo ali, e é lindo, é maravilhoso, com essa simplicidade, né? Então, é, defender esse repertório, acima de tudo, pra dizer que Belchior, ele tá sim, no patamar, do Caetano, do Milton, do Chico Buarque, do Edu Lobo, do João Bosco, do Aldir Blanc, que de tchua, 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 que, tipo assim, tavam querendo dizer que não era, entendeu? Que era outra linha, tá? Ah, que, ah, mas aí é meio cafona, é meio não sei o que, cara, não. E era isso que o Rodrigão também quis imprimir, ele falou, vamos, bora só de violões, porque a gente vai tirar tudo, tudo que arranja, a gente vai fazer no cru, na crueza, só pra sua voz, a poesia pintar, uma coisa meio Bob Dylan até, que o Rodrigão gosta. Então, foi isso, assim, aí o Rodrigão falou, bora, é da ira, você já viu esse documentário sobre o folk? Você já viu isso aqui? Você já ouviu essa música Caipira aqui? E ele foi comigo, tum, 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 botando as ideias na minha cabeça, e eu é mesmo. Rodrigão, você tem razão. Até que ele me apresentou também, e outros amigos também falavam muito, Luli Lucina. Sim. Que são outras que eu espalho a palavra, tipo, você tem um minuto pra ouvir a palavra de Luli Lucina. E aí eu vou de casa em casa. Sensacional. Não, e ele é muito querido, na verdade, eu faço uma brincadeira, de tempo em tempo aqui no canal, os 10 maiores artistas da música brasileira, aí o pessoal faz a votação aqui no canal, tal, na última, o Belchior bateu o Chico Buarque, que era campeão de todas, dessas votações, na última, a votação popular, o pessoal aqui do canal, deu o Belchior, em primeiro lugar. Muito mal! Chupa, Chico Buarque! Chupa! Mentira! Chupa, Chico Buarque! mentira! Não, Chico Buarque, eu te amo! Eu te amo! Sabe o que que é? Porque não é o que fizeram dele, entendeu? Sim, sim, é verdade. Não é a questão do artista, não é ele, ele fez a obra dele, a arte dele. Agora, quando vem a galera da academia, né, pegar, ah não, porque isso aqui é rebuscado, doutor Jobim, que vale a pena, a selminha do coco não é nada. Como assim, cara? Como assim, cara? Vai estudar música popular, vai estudar o que o povo tá fazendo, o que as pessoas estão fazendo, as raízes de tudo isso. Aí tem que valorizar. Então, tem certas coisas que não estão na universidade, que são super ricas pro Brasil. Isso é uma coisa que, na minha época, talvez, agora eu acho que ia estar claro, eu acho que talvez ali na minha época, na época que eu tava com 18 anos na faculdade de música, é, não tava tanto, claro. Era uma soberba meio esquisita, eu acho que hoje em dia a galera saca mais. Com a internet, eu acho que a galera começa a entender mais, né, que existe a música indígena, que existe, que existe, que existem coisas além do umbigo deles, entendeu? Daíra, o momento que eu mais esperava. Sansara. Sansara, porque tu gosta mesmo, né? Eu gosto muito do Sansara. Eu gosto muito do Sansara também. Eu tenho várias coisas pra contar sobre o Sansara. Conte. Que você não sabe. Cara, o Sansara, né, aí, o que que aconteceu? A Elba me viu no YouTube. Isso foi muito importante pro Sansara acontecer, na verdade. A Elba, é, resolveu me amadrinhar, assim, meu pai, na época que a Elba, gaguejei, gente, na época que a Elba falou de mim no programa do Pedro Bial, que era justamente uma homenagem pro Belchior. Era uma homenagem pro Belchior. E ela falou, eu gosto de ver a Daíra na internet, ela canta tudo de Belchior, eu gosto de ver ela, adoro as versões dela. Quando ela falou isso, eu, que tocava na rua, tocava no metrô, passava chapéu, revoltadésima, pra caramba, com tudo, eu não vou mais tocar em bares, pra galera vender cerveja, entendeu? Eu vou tocar em casas, a gente fazia muito isso no Rio de Janeiro, pegava a casa de um amigo, vendia a cerveja nossa, fazia o movimento, cobrava entrada, tinha várias bandas, fazia coisas em casas, movimentos de casas. Agora, tocar por aí, no Rio de Janeiro, eu tinha desistido, nesse momento. Até porque até hoje é difícil, tá? E aí, se não for assim, circulador e tarará, e teatro rival, e Ladeira das Artes. Mas, tava tocando na rua, passando chapéu, tava morando numa ocupação, o Rodrigo, né, e eu fazendo aquele movimento, show pra cá, show pra lá, dando certo, até financeiramente assim, mas, tipo, a gente começou a cuidar, onde a gente vai fazer show, onde coisa, a gente vai lançar, como é que é. A Elba falou, de mim, na televisão, aí eu, caraca, aí volta, o cão arrependido, mentira. Arrependido não, mas assim, não era nem isso não, o ponto. Eu cheguei pro meu pai, com todo orgulho, pai, adivinha, me ajuda aqui, me ajuda aqui, porque, porque eu tava sendo empresária de mim mesma, entendeu? E tava ali, levando a vida, da forma que dava, mandando os e-mails, batendo nas portas, e o Rodrigo me ajudando até. Aí eu falei assim, pai, me ajuda, volta a ser meu empresário. Volta a ser meu empresário, eu já tinha 26. Seu pai voltou a ser empresário. por que, pô, eu vou fazer um bagulho aqui, um movimento, a Elba tá... Ele tá bom. Aí ele pegou o telefone, primeira ação do meu pai, porque aí ele faz tudo da cabeça dele também, quando ele pega pra ser meu empresário, é tudo da cabeça dele. Ele pegou o telefone, ligou pro empresário da Elba Ramalho, o Alexandre Valentim. E aí, ó, oi, sou o pai da Daíra. Tudo bem? E aí? A Elba falou dela. E aí, cara, meu pai, o rei do desenrolo, pô, o Valentim foi com a nossa cara também. Eu achava que não, que ele tem uma cara de brabo. O Valentim brabo. Mas ele foi, ele foi, ele foi com a cara, ele é legal pra caramba, adoro ele. E... Aí, cara, virou uma parada, assim, sabe? Tipo, pô, a Elba ali, a equipe da Elba, os músicos da Elba, todo mundo me apoiando, todo mundo chegando junto, querendo, sabe? Ajudar de alguma forma. É... Até que o Alexandre falou, vambora, então? Bora, eu te ajudo, bora fazer um disco, bora coisa, bora coisa. Então, sim, bora, só, ó, eu vou fazer assim, Valentim, que eu chamo de Valentim também, eu vou pegar umas, eu não compunha, né? Eu falei, eu vou pegar as músicas dos meus amigos lá de Niterói, meu movimento de compositores lá, que rola, inspiração máxima, galera talentosa pra caramba, poetas, filósofos, galera sinistra. Fui mostrando as músicas pro Valentim, Valentim foi curtindo, é... Fomos burilando a parada, fomos fazendo, quando tinha um ano que a gente tava fazendo, e tava indo num ritmo legal, deu a pandemia. Ah... O nome do disco ia ser mesmo antes de morrer. Falei, Alexandre, tem essa música aqui, do Paulo Beto. Uma música forte, né? É, meu amigo, Paulo Beto, uma música super forte, Paulo Beto super, ligado na filosofia, formado, inclusive, em filosofia, poeta de Niterói. É... E aí tem essa música, que chama mesmo antes de morrer, que não foi pro disco do Paulo Beto. Eu falei, então eu quero que vá pro meu, e mais, vai ser, o nome vai ser mesmo antes de morrer. Já tinha a música Sansara, que é do Luizinho Alves, que eu já citei, filho do Luiz Alves. Incrível, a música Sansara também. Outras ali, tudo. E... Fomos nessa... Aí, por quê? Ah, mas por quê mesmo antes de morrer? Porque eu acho que as pessoas estão vivendo muito, sem ter noção de que elas vão morrer um dia, e... É... Eu tinha estudado um pouco de budismo, tinha entendido umas coisas pra mim, e tal, eu tava nessa filosofia. Porque a pessoa tem que entender, né? Que a vida dela é agora, que tem que valer a pena, tem que pensar, né? Tem que parar pra pensar, e não só ser um... Sei lá, é... Um escravo do capitalismo, e... Nascer e morrer, aquela coisa bem... Essas pessoas da sala de jantar. Bem aquela coisa, né? Porque, enfim, sou isso. E aí, eu falei isso, né? Aí me lembro que o outro... Eu produzi o disco também, mas com coprodução de algumas pessoas, e um deles era o Yuri Queiroga. Eu cheguei lá, tava com o Lula Queiroga, o nome do meu disco vai ser mesmo antes de morrer. Eles, Que horror! Não! Você antes de morrer vai fazer muita coisa, menina! Aí eu, Não! Não é isso! Era sempre assim, era um choque, assim, Não, o nome mesmo antes de morrer, aí as pessoas se chocavam, ficavam meio desconfortáveis com aquilo, antes da pandemia, isso. Não, mas é exatamente isso, eu quero chocar! Eu quero que o nome seja esse mesmo, e tal. Aí veio a pandemia, cara, mas a gente ficou com zero, entendeu? É, não teve jeito, né? E eu realmente... A gente viveu a pandemia, não sei o que, Elba perdeu gente na equipe, é, triste pra caramba, eu perdi pessoas, pessoas em volta, perdendo pessoas, tchou, tristeza, e eu lá fazendo o disco, e aí esse disco foram três anos fazendo. Quando ali ele foi lançado, meio a pandemia tava terminando, cara, a gente tava exausto, sabe? Foi um disco difícil, assim, mas é isso, artisticamente, ele tem muito do que eu queria dizer, do que eu queria botar no mundo, essa coisa meio de protesto, de revoltada, porque era o que eu tava sentindo naquela época, que eu falei, cara, depois desse disco, eu vou fazer um disco paz e amor, porque eu vou fazer um disco só de música de tomar a Ayahuasca, tá ligado? Só música de rezo, ó, vamos lá, sério mesmo, e, porque assim, né? Jô soltou tudo, é muito pesado. porque a gente tava vivendo um momento político muito doideira também, e veio, tinha tudo isso, né? Veio, pô, eu não quero nem falar nome de galera, veio, nazista aí, veio coisa, veio galera, entendeu? Galera tosca demais, horrível, bradando por um ideal de Brasil ridículo, verdade, a gente tava muito já pé da vida, e ainda veio a pandemia pra piorar isso, assim, então foi um disco carregado, no final, ali, quando tava pra lançar o disco, veio a equipe que tava trabalhando comigo no disco, falou, Daíra, bora mudar o nome do disco, conversaram comigo, e aí eu falei, eu pensei nessa questão atemporal, de que o disco iria ficar aí. É, ia passar esse tempo. Ia passar esse tempo, e talvez a pessoa nem soubesse que essa, na mesma época, né? Que aconteceu isso tudo, mas a gente sabia, a gente tava achando que, sabe, ia ser um movimento estranho, com toda aquela dor, né, que a gente tava sentindo. E aí, ah, qual seria, então, o nome do disco? Cara, acho que Sansara representa bem, porque a música Sansara, né, que o Luizinho fez, despertar do eu, era isso, né? Era isso. Bem na nossa cara. Aí, eu pensei nisso, assim, eu pensei, ah, de alguma forma, a roda de Sansara, a roda da vida, a roda da fortuna, né, todos esses símbolos que a gente trabalha, e aí eu também, é, tô sempre pensando, tô sempre trabalhando na minha cabeça, e aí, aí foi isso, e nesse, nesse disco, inclusive, uma coisa que eu queria falar aqui, tem o Água Morta, né? Sim. E a gente tá vendo aí, o que tá acontecendo com, com o Rio Grande do Sul, parece que são 350 cidades afetadas, uma coisa assim, que eu ouvi a Gisele Bündchen falando, é uma coisa, é, de um nível estratosférico, assim, até, é, e a Água Morta fala da tragédia de Mariana e Brumadinho, Mariana aconteceu em 2015, e Brumadinho em 2019. Tudo pertinho, Que, na verdade, foi o rompimento de barragem, eu não sei, porque eu não sou especialista nisso, eu não sei o que a questão climática teve a ver com, é, Mariana e Brumadinho, eu não sei dizer se isso realmente procede, eu sei que é uma coisa de negligência, por causa da ganância, porque existem avisos, porque o negócio tá rompendo, e ninguém faz nada, a galera que é especialista já tá ali falando, e não fazem, porque pra eles, eles querem saber de lucro, vida das pessoas, ecossistema, animais, dane-se. É. Então, assim, de novo, né, é o mesmo caso, a Elba, inclusive, eu chamei ela, porque tinha muito a ver a voz dela com essa música, com essa revolta brasileira, né, e aí, enfim, a mantiqueira sentiu, são tantos sob o céu vão mil, o chão metálico abriu, caminho hostil, ao velho rio, lama e vergonha turvando o mar, a água morta invadiu, o corpo pleno do rio viu, um horizonte de lama, vulcão de lama, em Mariana, pompeia inteira se viu, a água morta impediu, a flora beira do rio, aos ribeirinhos da pesca, do banho d'água, do gole d'água, da purágua eximiu. E aí, ele fala todos os nomes, né, das espécies que morreram, e tudo, e aí, eu achei que essa música era muito importante, apesar de, né, já fazia alguns anos que isso tinha acontecido, mas essa composição, pra mim, era muito forte, pra falar isso, assim, dessa questão do meio ambiente, e da ganância, o que que faz, né, e a gente tá vivendo exatamente isso, porque, na medida em que esse, né, esse, ex-governo foi, durante a pandemia, né, colocando várias questões, tirando várias legislações importantes, sim, amenizando, é, punições, enfim, a questão do agronegócio, podendo avançar, questões, questões de, de, de degradação ambiental mesmo, podendo avançar durante, bastante tempo, isso iria culminar nisso, né, exatamente, então é disso que a gente tá falando agora, né, ah, chuva, meu Deus, ué, dizem que tem 16 anos que estão avisando isso, que estão dizendo que vai acontecer isso com o Rio Grande do Sul, isso tudo eu tô captando informações na internet, assim como você, assim como todos nós, então, quando eu chamei a Elba também, porque a Elba, uma pessoa que eu já tinha visto falar, falando sobre coisas do, do meio ambiente, eu falei, vou unir aqui, forças pra falar disso, e, e essa música também, é muito importante do disco, quer mais, diga aí. Não, esse, esse disco, ele tem essa coisa do, esses protestos fortes, né, e é mais a da era do segundo, que do primeiro ainda, né, a potência, a força, já se descobriu, aí já, abriu a porteira, eu falei, ah, eu sou revoltada mesmo, e é isso. Eu gosto do Pachamama. Pachamama é uma música do meu pai, que ele já fez há muitos anos atrás, grande melodista, grande melodista, Carlos Sabor, Pachamama é uma música muito linda, e eu cantei ela, antes de gravar no meu disco, Sansara, eu cantei ela com a Lully, da dupla Lully do Sina, incrível figura dos anos 70, fazendo um som autoral, duas mulheres num palco, tocando tambores, tocando todos os instrumentos, compondo livremente, se amando livremente também, inclusive, e que naquela época, a sociedade, por mais esquerda, por mais tentando uma liberdade possível, não estavam preparados para receber, por isso que elas não foram ali à frente, na carreira como a gente gostaria que fosse, mas enfim, Lully cantou comigo o Pachamama, e a segunda voz que ela fez, como ela, nesse meio tempo, logo depois que eu gravei com ela, ela faleceu, meus amigos, minha amiga de 63 anos, e aí, eu peguei exatamente a linha melódica que ela construiu, e fiz a segunda voz, por isso que tem duas vozes minhas, porque eu não, eu nem sou tão ligada em fazer duas vozes, assim, eu, uma segunda voz para mim mesmo, ficou sensacional, mas eu fiz, porque meio que era para mencionar a Lully mesmo, e ficou fantástico, Daíra, tem uma pergunta padrão aqui, o que você acha da música brasileira hoje? Cara, eu gosto de certas propostas, eu gosto do que a minha geração está fazendo, eu estou percebendo, enquanto artista, é porque, quando a gente vê a geração de outras pessoas, como eu passei, né, com 16 anos, eu já estava vendo a geração de outras pessoas e me espelhando, você tem uma sensação, de que, aquilo ali é uma homogeneidade, que todo mundo ama todo mundo, todo mundo concorda com todo mundo, todo mundo está vendo no mesmo movimento artístico, não, não, hoje, hoje eu vejo, o quanto eu posso fazer uma coisa que nega o meu coleguinha, e o quanto a gente também não curtir o que o coleguinha está fazendo é importante, porque senão a gente precisa ser original, Sim. Né, então se eu fizer uma coisa, se eu concordar com tudo que o meu colega artista está fazendo, né, e ele, e esse artista concordar com tudo que eu estou fazendo, né, fica falso tudo, né, exatamente, fica pasteurizado, então eu acho que, é, eu admiro muito as pessoas que têm a força de colocar sua voz e sua arte no independente hoje, eu posso até não escutar na minha casa aquele artista, ou achar que a poesia dele não é exatamente o que eu faria, mas eu, eu acho muito corajoso, meter marcha assim nesse, é, é, nessa nova MPB, nessa música brasileira, pegar pra si, inclusive porque MPB era um termo até cunhado para aquela, aquele gênero da MPB dos anos 70, Sim, é. E através dessas coisas, né, da rádio MPB FM que veio, né, já terminou, mas enfim, isso tudo fez com que as pessoas no imaginário delas chamassem de MPB coisas mais novas, coisas dos anos 80, 90, 2000, 2010, 2020, né, mas isso é uma coisa já, é uma designação que veio ali nesse momento, saca, designar isso, acaba que eu faço parte de uma certa nova MPB, gosto muito do que a galera da nova MPB tá fazendo, e gosto muito de outras coisas também, eu adoro, o cara gosta muito de Anitta, muito, muito, Anitta? é, né, porque eu acho que eu acho que ela é, a pessoa vem do campo de arte que ela é, que ela desde pequena já é a cultura dela, aqui no Brasil a gente tem várias culturas diferentes, então, já começa daí, quem sou eu pra falar sobre a cultura do outro, porque não somos uma cultura homogeneizada, tem diferença de espaços, o Brasil é grande, tem questões, níveis sociais, tem questões de regionalismos, né, mas eu acho que a internet deu a oportunidade realmente de coisas virem à tona, né, de coisas virem à tona, que antes você tinha que fazer parte de uma gravadora, que tinha, que detinha os meios de produção, olha aí a questão do capitalismo, né, a câmera, o microfone, não, 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 então aquela pessoa, a artista ficava à mercê de ter isso, se não tivesse isso, se não tivesse lá dentro desse grupinho pequeno, tchau, tchau, hoje com um celular, você consegue mostrar a sua arte, nossa, é verdade, então, pessoas estão fazendo coisas muito interessantes com isso, entendeu, é isso que eu acho, e eu gosto de ver, eu acho interessante, todas essas manifestações, de hoje em dia, não sou essa pessoa, porque hoje em dia, não sou, hoje em dia não tem mais nada, pô, eu acho que hoje em dia, cara, evoluiu muita coisa, tipo, antes, discursos machistas passariam, hoje já não passam, não passam, não passam pelo menos ali no meio, meu, então, eu acho que hoje a coisa está melhor, e, pegando esse legado dessa galera que já existiu, né, ou melhor ainda, e a galera que já existiu está aqui para a gente usufruir ainda da obra deles, seus trabalhos, né, tá, tá, seus trabalhos estão aí, seus trabalhos estão tudo aí, alguns ainda estão aí, a gente troca ideia, a gente faz o fit, a gente, cara, entendeu, é, é a riqueza da cultura brasileira, é, pra mim é isso que é importante, falar, sabe, sensacional, sensacional, Daíra, muito obrigado, Daíra, sensacional, eu gosto de falar, vocês me botaram pra falar, e eu saí falando, aí, Daíra, obrigado, nossa, estamos tentando há muito tempo, desde quando, quando a gente contatou, você ainda está fazendo, acho que a turnê ano passado com o Zeca, ainda, eu estava na correria, mas, eu não estava ainda, ainda tão hermanada com São Paulo, agora eu estou entendendo vocês, galera, eu estou começando a conseguir entender, a porta do estúdio está sempre aberta, se quiser, depois do lançamento também, chuta a porta aí, a gente consegue fazer, mais conversas aqui, e tem coisa que eu deixei de fora aqui ainda, tinha mais coisas, a serem faladas, a gente pode, futuramente combinar. eu vou lançar, a faixa imperatriz, de autoria minha, do Lucas Fidelis, sim, single, e depois vai começar a ver o single do disco, já com o Zeca, um feat com o Zeca, que é para sentar num bar, então, aguardem ainda, não tem a data certinha, mas já já para vocês. E aí, esse vídeo, como o vídeo fica para sempre, no dia que surgir, os links vão estar todos aqui também, então, você que viu depois do lançamento aí, você que está vendo depois do lançamento, estará os links aqui, tá bom, mas por enquanto vai ter os links aqui, da Aira Imperatriz, as redes, tudo bonitinho, e, obrigado de novo, Daíra. Muita gratidão, vocês são dez. Obrigada, Giscelino. Demais. É isso aí, deixa o like, ajuda a gente pra caramba, se inscreva no canal, se não é inscrito, e ativa o sininho para as notificações também. Tá bom? Obrigado a todos vocês, e até a próxima. E até a próxima.